Um homicídio foi registrado em Monticião na noite da terça-feira, dia 8, no bairro Jardim América. Eram por volta de 21h40 quando um cabo da Polícia Militar de Águas de Lindóia informou a PM de Monticião que sua mãe poderia estar correndo perigo, pois seu irmão de 29 anos sofre de esquizofrenia e estaria agressivo e possivelmente na posse de uma faca no interior da casa onde o cidadão e sua mãe moravam. Os policiais militares de Monticião rapidamente se dirigiram ao endereço juntamente com o solicitante. Quando os policiais chegaram no imóvel, se depararam já com o solicitante, um policial militar paulista de Águas de Lindóia o qual informou que teria ido ao local a pedido de vizinhos e de um de seus irmãos, que não reside no local mas estaria conversando com a mãe e com o irmão doente através de mensagens pelo celular e percebeu que ele havia ficado alterado. Vizinhos também alertaram o militar por mensagens que algo de estranho estaria ocorrendo no interior da residência. Os militares de Monticião realizaram uma aproximação tática e um dos policiais conseguiu conversar com o rapaz através de uma janela enquanto outros dois policiais entraram pelos fundos do imóvel que estava com a porta aberta. O cidadão estava em seu quarto e foi imobilizado, evitando assim qualquer reação que colocasse em risco a sua vida e a de terceiros. O rapaz, segundo as informações apuradas no local, aparentava estar tranquilo e dizia que alguém teria entrado na casa e matado a sua mãe. Os policiais se dirigiram para outro cômodo da residência e localizaram no quarto a mãe do rapaz caída ao solo com sangramento na região do ombro e cabeça. Foi verificado que a vítima estava com diversas perfurações feitas por faca na região do pescoço e ombro, além de um afundamento de crânio. Foi solicitado apoio médico, porém a equipe do pronto atendimento constatou o óbito da mulher no local. O rapaz foi preso e o local isolado para os trabalhos periciais. A reportagem conversou com um dos filhos da vítima, o policial militar paulista Diago Gindóia, que relatou que seu irmão sofre de esquizofrenia há anos e que muitas vezes ele era agressivo. E por este motivo, sua mãe tinha o costume, quando ele mudava o hábito do sono, o que indicava para a família que algum remédio não estava fazendo efeito e se fechar dentro de seu quarto e que isso teria ocorrido durante todo o dia da terça-feira. Mas que provavelmente sua mãe, por imaginar que seu filho estava mais calmo, teria aberto a porta para ir ao banheiro quando foi surpreendida. O comando da Polícia Militar do Circuito das Águas fica localizado na cidade de Amparo e esteve no local dando apoio ao amigo militar. Bem como o comando da Polícia Militar da cidade de Águas de Indóia, onde o militar atua. O comando da Polícia Militar de Orofino também se dirigiu ao endereço e acompanhou as diligências. Após os trabalhos da perícia, o corpo da mulher foi encaminhado para o IML de Pouso Alegre. A lâmina da faca não foi localizada. Segundo as informações obtidas no endereço, vizinhos não ouviram gritos e o autor não aparentava estar sujo de sangue e nem os cômodos da casa tinham marcas visíveis de sangue, o que causou certa estranheza. O cidadão foi encaminhado para receber medicação no pronto-atendimento e depois o registro policial foi encaminhado para o plantão policial em Pouso Alegre. A ocorrência foi registrada como homicídio, uma vez que o cidadão sofre de problemas psiquiátricos e não se enquadraria em feminicídio. Agora dependerá da interpretação do delegado e das autoridades judiciárias. Da redação do portal Tunogiro, Beto Koch, para a difusora Orufino.